Última hora hoje, direto de Caxias, estamos sendo recebidos aqui por José Camilo Zito dos Santos, filho, o famoso Zito, essa lenda urbana, essa lenda da política carioca. Está nos recebendo com muito carinho aqui hoje para falar sobre suas pretensões, sobre suas propostas para o futuro de Duque de Caxias. Ele que é pré-candidato a prefeito, já foi prefeito três vezes, foi deputado estadual duas vezes, foi vereador duas vezes, uma carreira extensa, ajudou a eleger vários prefeitos aqui na Baixada Fluminense com sua capacidade, com seu trabalho. E hoje vamos falar um pouquinho com ele. Zito, para começar, o José Camilo dos Santos, o Zito vem de onde? José Camilo Zito dos Santos, filho. Então, o Zito está incluído. Isso é uma lenda de futebol, jogador do Santos, como eu jogava futebol. Então, entrou o Zito e eu registrei quando entrei para a vida pública. É igual o Lula, Luiz Inácio, Lula da Silva e aqui na Baixada nós temos o Zito. Por coincidência, também vai ter o apoio dos baixos trabalhadores aqui. Então, fala um pouco desse início, da sua trajetória, o que te motivou sair do lado de Pernambuco, vir para o Rio de Janeiro, pegar oito caminhões para chegar aqui, que a gente sabe da sua história, e até navio. Conta aí um pouco da sua história. Bom, eu tinha um ano de idade, meus pais contam que foi muito difícil, até porque eles são analfabetos, são muito pobres. E eu e minha irmã, uma dificuldade muito grande para chegar aqui hoje, já estou com 71, né? Então, eu lembro muitíssimo bem de como foi difícil também viver em Duque de Caxias, na época que eu era criança, depois jovem, adulto também. E aí chegou o momento que eu desafiei e entrei na vida pública. Zito, nos seus mandatos aqui, você ficou muito conhecido por causa do seu trabalho na educação. Como é que foi, quando você assumiu a prefeitura, para pegar uma cidade completamente, quase 100% fora da escola e conseguir colocar as crianças na escola? Você se inspirou na época do Bisola? Como é que foi a sua história? Bom, primeiro, eu lembrei de mim mesmo, né? Porque a primeira escola que eu estudei foi aqui mesmo, na fronteira, Ana Nery, a primeira professora foi Dona Gecline e a minha primeira diretora foi Dona Bernadette. Eu era uma escolinha muito acanhada, três salas de aulas, né? E ali nós não tínhamos merenda, não tínhamos uniforme, tínhamos vergonha de dizer que estudávamos em escola pública e municipal. Isso veio, isso eu levei na minha vida como que um dia teria que mudar isso, né? Não sonhava ser político. E quando eu, político, eu surgia e me elegi vereador, depois deputado, depois prefeito, eu pude dar uma educação de qualidade da minha cidade, né? A cidade onde eu escolhi para morar e para viver. Então, isso me fez eu ter um olhar diferenciado para a educação. E principalmente também naquela época o Bisola ajudou muito, né? Porque o Bisola e da Cico, aquela ideia deles dos bisolões, isso nos levou muito a perceber que havia necessidade de uma educação mais robusta e sólida. E a gestão do senhor, o que o senhor pretende implantar para melhorar a gestão da cidade, para ter mais transparência nas coisas públicas? O que que pretende mudar, se caso seja eleito novamente? Olha, modernizar a cidade, né? A cidade precisa ser modernizada, com muito mais transparência, né? Não podemos ter uma cidade onde os políticos mandam na educação, querem mandar na saúde, querem mandar nos órgãos públicos, né? Os órgãos públicos, eles foram criados para servir a população, não o político. Então, a mudança, ela vai acontecer naturalmente, como quando eu governei, eu nunca deixei que isso acontecesse. Tem uma marca muito forte no seu governo, que às vezes é desmistificada, que a vossa excelência trabalhava muito com a limpeza, com a ordem pública. Como que pretende fazer agora, se eleito for? Melhorar mais ainda do que quando o prefeito eu fui. Eu lembro muitíssimo bem que quando eu comecei a governar, nós tínhamos de várias lixeiras, né? Várias sapucaias nos bairros, eu acabei com essas sapucaias, essas lixeiras, construindo escolas, construindo praças públicas, construindo campo com grama sintética, que foi o primeiro prefeito a trazer a grama sintética para a Duque de Caxias. E voltar, nós saímos um pouco da educação, voltar a ter, como conseguimos na época, né? Ter o maior salário do professor do Estado do Rio de Janeiro em Duque de Caxias. E a nossa meta é não só voltar a ter o melhor salário, mas voltar a ter também a melhor educação, principalmente da Baixada Fluminense, em uma das melhores do Estado do Rio de Janeiro, porque nós, a implantação da escola a tempo integral, ela não tem como não acontecer. Então, a nossa meta é modernizar a cidade, é trazer geração de emprego, é fazer com que a gente diminua sensivelmente a criminalidade, a violência, empregando a juventude, dando a ela direitos de estudar, de se prepararem, cursos profissionalizantes, né? para que nós possamos também fazer com que a figura do primeiro mandatário da cidade, ele tem que ser posto sempre em primeiro lugar, para que nós não tenhamos esse problemácio que nós estamos passando em Duque de Caxias, onde a bagunça predomina. E, falando em economia, o senhor trouxe para Caxias várias gráficas, inclusive o Globo veio para cá, a gráfica do Globo, várias gráficas, várias indústrias, como pretende... e hoje Caxias é a segunda maior economia do Estado, quase virando a primeira. Primeiro, você atribui isso também a um pouco do trabalho que o senhor fez no passado? Ah, não tenha dúvida, né? Quando eu comecei a governar a cidade, a cidade arrecadava 12 milhões de reais por mês, quando eu deixei, deixei com 100 milhões de reais. Hoje está com 470 milhões de reais. É inadmissível que a nossa cidade esteja tão destruída e mal encaminhada do jeito que está. A desordem urbana é muito grande. Então, tem que haver... Alguma coisa está errada, ou muitas coisas estão erradas. Por isso, estou voltando à vida pública. Eu não me via mais candidato, mas toda essa situação de vida, essa situação que nós estamos presenciando, estou voltando à vida pública para tentar fazer novamente dessa cidade a melhor cidade de se viver. Passando agora pela questão das enchentes. Nós temos visto aí no Rio Grande do Sul um caos que está lá, questão climática. E o que a vossa excelência fez e pretende fazer para conter aí essas enchentes da Baixada Fluminense, principalmente aqui em Caxias? Olha, eu estou muito preocupado com isso. Porque eu lembro muitíssimo bem, quando o prefeito eu fui, por algumas vezes, eu pautei muito pela limpeza dos canais, limpeza dos bueiros. Eu tinha uma preocupação enorme com o pulmão verde da cidade, que é o quarto distrito. E hoje nós estamos vendo um desmatamento muito grande, trazendo problemas muito seríssimas já no presente. E eu estou muito preocupado com o futuro. Eu tenho andado na cidade, eu tenho percorrido e tenho percebido que há uma falta de um olhar mais crítico. Nós temos aqui o quarto distrito, por exemplo, que deveria dar exemplo para a nossa cidade. e o desmatamento está, assim, assustador. E o que nós estamos vendo no Rio Grande do Sul, se essas tempestades vierem para o sudeste, eu tenho muito medo de chegar no estado do Rio de Janeiro, e duplo que as fias serão uma cidade que será muito prejudicada, já que ela já é uma cidade abaixo do nível do mar. Entendi. E mobilidade urbana, o que pode ser feito para melhorar o transporte público e a mobilidade urbana? Seria metrô? O que pode ser feito para facilitar a movimentação dentro da cidade? Primeiro, já é o que existe, que não nos atende, não nos atende. Os trens, é um colapso. Nós temos o trem elétrico até o Gramacho. No Gramacho já tem um outro que tem que fazer moldeação para ir para Saracuruna. Saracuruna, quem mora em Viliomirim, Guapimirim, tem que pegar um outro trem que, infelizmente, é triste a pessoa ter que usar um transporte como aquele. O nosso ônibus também vem cada vez mais difícil de entender o porquê dessa falta de controle e de uma atitude governamental para que nós não estejamos passando por isso. O futuro não tem como ser diferente. O metrô, isso não é só em Duque de Caxias, não, Baixada Fluminense. O metrô está ali na Pavuna. É pegar, fazer uma linha, e pode ser até metrô de superfície, que é o mais barato, levar até São João de Miriti, Nova Iguaçu, Belfor Roxo, Duque de Caxias na 040, fazer um terminal ali, pegar os BRTs, trazer até aqui, e as barcas, que tantos comentam, mas não fazem. E quanto aos trens que servem lá, Viliomirim, Guapimirim, os BRTs aqui e os BRTs lá. Então, é importante que possa ter um olhar bem direto para que possa rever e melhorar todo esse transporte público. Eu ouvi o prefeito falar aí, agora anunciando o ex-prefeito de Caxias, que é quem manda aqui, acho que é o ex, não é o atual, mas anunciando o transporte tarifa zero. Bom, porque quando eu deixei de estar prefeito, nós tínhamos a tarifa companheira, que era a tarifa domingo de feriados a R$ 1,00. E eles já acabaram com essa tarifa e hoje estão pensando, espero que não sejam pensando na eleição que está por vir. Então, outra coisa muito importante na cidade de Duque de Caxias, que tem que ser trabalhada, são as bicicletas. É importante que venhamos a criar várias pistas na alternativa para que... essa utilização dos ciclismos em nosso município. E uma coisa importante também sobre isso aí é para ajudar muito na mobilidade. Já que estamos falando de mobilidade, vou falar das concessões. As concessões públicas de transporte, as concessões de água que a gente sabe foi privatizada. Então, deve estar entrando no dinheiro da privatização para melhorias. Aqui trouxeram 600 milhões de reais, que ninguém viu, não sabe o que foi feito. A Câmara não cobrou, não cobra, enfim. Não entrando muito na vida pública da cidade. Mas eu nunca vi na minha vida pública uma cidade que tenha a sua totalidade dos vereadores apoiando o prefeito. Ou ele tem que ser bom demais, ou a cidade tem que estar muito boníssima, para que não tenha um vereador que discorde. Nós temos aqui uma cidade onde há 12 anos não tem concurso público. Nós estamos com a cidade que há 9 anos não tem reparação salarial. Nós estamos em uma cidade onde o professor perdeu tudo aquilo que ele conquistou. E hoje é até tratado em alguns momentos pelo ex-prefeito de vagabundos. Então, é muito difícil, não é? Então, temos que... Isso me fez muito eu querer voltar à vida pública aos 71 anos de idade. Poderia curtir a minha vida, tenho a minha vida organizada, sou independente, mas não vejo aí algum político que tenha musculatura para enfrentar essa oligarquia política dos reis que está predominando no nosso município. As políticas sociais do município, na sua opinião, não estão chegando, não estão tendo a inclusão da população, estão ficando só por cima, é isso? As políticas sociais aqui em Duque de Caxias, era bom até que vocês, da imprensa, pudessem observar e até investigar isso, não só as minhas críticas. Nós temos o sistema do Estado todo municipalizado, em Caxias. O Hospital de Seracuruna, os postos. E isso, o sistema, como o Hospital do Olho, o sistema é dividido, o comando dos políticos. Quer dizer, há tempos atrás, os políticos tinham aqueles centros sociais. A justiça coibiu isso. Aí criou, sem dúvida de Caxias, o uso do assistente social pelos vereadores nessa divisão governamental para que tenha, aqui não é maioria não, aqui é totalidade. Até os que são reserva, mas não é reserva a palavra, que isso aqui é, quando assumem, apoiam o governo. Então, na minha visão, isso não é ultrapassado, não. Isso é inaceitável, porque o político não pode ser eleito para dominar o sistema visando campanhas eleitorais ou servir a classe política, aí sim, servir a população. Então, na sua opinião, está havendo uma facilitação para o legislativo em prol da população em geral? Não, não é na minha visão, não. Isso é, pode rodar a cidade e perguntar a todos. Ou ir nos sistemas que servem à população como é. É por isso que os professores em nossa cidade, eles são maltratados e têm toda essa dificuldade, porque eles não deixam de serem dominados. Osito, e vamos falar um pouco agora da sua popularidade. O que você atribui à sua popularidade? Você já deixou de ser prefeito há um bom tempo, e a gente vê que a sua popularidade na cidade ainda é muito forte. O que você atribui? Por que o povo gosta tanto do senhor? É o jeito que eu, quando tive o poder, eu exerci. Eu entendo que eu não sou a pessoa mais inteligente ou que tenho que ser visto como o que manda na cidade. Eu acho que tem que, o homem público, ele tem que ter responsabilidade o cargo que ele é eleito para ocupar. O problema enorme, e por isso eu hoje retorno, são esses segmentos políticos que não têm como continuar. Isso não é normal numa cidade de um milhão de habitantes, como a Duque de Caxias, numa cidade onde hoje tem 470 milhões de reais de arrecadação mensal, ela ser tratada e ser vista da maneira que está. sempre quando eu tive o poder, e sempre quando eu governei, e por isso fui também deputado estadual mais votado do estado do Rio de Janeiro quando concorri em Preto, porque eu me sinto igual a todos. Agora, respeitosamente, o poder é para ser respeitado. Na minha época, se você entrar no centro do nosso município, nas entradas do município, ou mesmo nas periferias, você vai ver a desordem urbana, a bagunça. Não respeitam mais o homem público, o prefeito, não se fazem serem respeitados. Não é imposição, é respeito com trabalho, com ordem, mostrando que na cidade o mal não pode prevalecer, o bem tem que predominar, e as famílias também, e principalmente as crianças e os jovens. E qualquer governante que ele queira uma cidade melhor, ele tem que olhar muito mais para o menos favorecido. O emprego tem que ser prioridade, trazer às grandes empresas cursos profissionalizantes para profissionalizar a juventude, para que eles possam ter o direito de escolha e escolherem o caminho do bem. Nós temos a Petrobras aqui, o curso profissionalizante realmente faz falta. Muita falta. Agora, nós já estamos aí, e eu sempre até me cobro que, nos três governos, nós não nos unimos ao governo federal para que nós tenhamos uma escola de petróleo e gás em nível de segundo grau, porque tem que trazer funcionários, às vezes, de outro estado para aqui. Então, é importante que essa escola seja construída, que nós tenhamos aí um avanço muito grande nessa região, nessa área de petróleo. Até porque temos aqui também um polo gás químico. Então, o emprego tem que avançar e nós temos que... A sua ida lá em Brasília, você tratou disso com o ministro, com o André Siliano? Já estamos, já estamos. Sobre o metrô, sobre as barcas, isso está tudo conversado, está tudo já bem encaminhado e, certamente, vai facilitar muito para que isso aconteça. Sobre habitação, como é que tem algum projeto para construção de casa própria, para as pessoas, para diminuir as favelas, diminuir a... O senhor trabalhou muito com infraestrutura nas suas gestões. É uma marca forte, isso é a infraestrutura. Você pretende fazer projetos para habitação? A minha casa e a minha vida foi o município que mais implantou, né? Até porque nós demos, naquela época, nós demos isenção de IPTU. Como também, na minha época, governei a cidade, eu dei isenção de IPTU para aqueles que tinham IPTU social, para aqueles que não tinham condições financeiras. E as ruas que não eram asfaltadas, não pagavam IPTU. Nós tivemos um... E outra coisa que nós fizemos na cidade... Interessante isso. Então, as ruas que não tinham asfalto, que não tinham infraestrutura, não eram obrigadas a pagar IPTU? Só depois que colocasse? Porque o IPTU é o que é? Serviço prestado da prefeitura para o município. Se você não asfalta, se a pessoa mora lá com esgoto passando nas suas portas, você não tem iluminação pública. Por que pagar IPTU? Às vezes, até local que nem tem serviço de linha de ônibus. Assim era Duque de Caxias. Aí, conforme você ia montando, as pessoas passavam a pagar. E pagam com maior certeza que foi beneficiada. Quando eu era jovem, a cidade não tinha asfalto pelas ruas, era tudo valo a céu aberto. Então, eu fiz um avanço muito grande nos quatro distritos. E que agora o avanço é outro. O avanço agora é para a modernidade e educação. E na área de direitos humanos, o que pretende fazer, já que está vindo na Federação PT, PV, PCdoB, é uma área importante, é uma bandeira dessa federação, a inclusão social, as cotas, o que pretende fazer para igualar o direito das mulheres, o direito dos negros? Olha, é olhar para o menos favorecido. Essa é a melhor forma que tem. E vamos lançar aqui, quando nós montarmos aqui a nossa forma de governar, olhar para a população, estar junto à comunidade. Eu, quando eu governei, todos os finais de semana nós íamos para uma praça pública, num bairro, para ouvir a população. Fazer aquilo que a população exige que nós façamos. Se é coleta de lixo, é coleta de lixo. Se é creche, é creche. É um governo participativo. Um governo participativo. E nós faremos também um jeito de governar participativo na cidade. E, pelo que você governou e pelo que você vê hoje, na sua experiência você acha que vai fazer um mandato melhor do que você fez quando eu era mais jovem? Muito melhor, porque aí eu sei os meus erros. Eu hoje pago um preço que os meus adversários criaram para usarem contra mim nas eleições, que foi o fechamento do Baterro do Jardim Gramacho. Ali foi um tiro de canhão no meu coração e no coração da cidade também. porque eles diziam que ia fazer indenização, dar indenização ao município pelos 40 anos de uso no aterro de Jardim Gramacho, no bairro de Jardim Gramacho, que ali seria o bairro modelo da cidade, que queriam empregar todos aquele povo que ali trabalhavam. E foi, era para fechar no final do meu governo, e eles anteciparam, pegaram a época da campanha eleitoral, fizeram uma assinatura para o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, que é o que mais usava o aterro. Ele levasse o aterro todo para ser opédica, porque não tinha como nós mudarmos o sistema que tínhamos de jogar o nosso lixo ali no aterro. Isso só foi feito por dois meses. E nós chegamos na eleição, numa crise de lixo na cidade enorme, para que eu perdesse as eleições. E quando, logo assim que eles venceram, eles logo abriram uma saída para o município de Belfor Roxo, para que o lixo fosse jogado no aterro de Belfor Roxo. Quando o prefeito eu fui, eles fecharam todos, Nova Iguaçu, Belfor Roxo, Magendas, só ser opédica. Hoje, Duque de Caxias continua jogando lixo lá em Nova Iguaçu. Então, quer dizer, comigo foi diferente. Tinha que ser ser opédica. Enfim, foi uma jogada muito eleitoreira, cruel, desrespeitada com a população da minha cidade. Eu, confesso que naquela época, eu fiquei muito triste. Não fui embora da cidade. Foi o que foi o Pote? Eu não fui embora da cidade, porque eu amo minha cidade, eu devo muito essa cidade, devo tudo que eu tenho na minha vida de bom, fui conquistado aqui nessa cidade, por isso eu moro no bairro do Tô Laureano até hoje. Mas Deus me levantou os meus olhos e abriu meu coração e me fez reduzir com a Fênix. Estou voltando para encará-los e fazer essa cidade novamente, a melhor cidade, uma das melhores cidades de se viver, do estado do Rio de Janeiro. Então, vamos falar sobre o ponto forte, já que você falou do ponto fraco do boicote que você teve, que eles usam contra o senhor. Vamos falar sobre a segurança pública. Você ficou muito conhecido, porque disse que era um caos à Baixada Fluminense e que a sua atuação, a segurança pública melhorou muito. O que você pretende fazer aí com a Guarda Municipal, com a segurança pública da cidade? A Guarda Municipal, acabaram com a Guarda Municipal. Hoje é inexistente. Era a primeira guarda criada, depois da cidade do Rio de Janeiro, era Duque de Caxias. Hoje eu tenho inveja quando eu vou amaricar. A Guarda Municipal que tem lá. Eu tenho inveja quando eu vou amaricar, o governo passado e o governo presente, como eles governam aquela cidade. Então, essas coisas boas, e eu não tenho nenhum problema de não olhar para as coisas boas que estão sendo feitas em outras cidades, como Niterói. E vou implementar em Duque de Caxias. A primeira coisa é, aqueles que são do bem e aqueles que são do mal, eles têm que saber que há um comando, principalmente do mal. Há um comando. A bagunça vai acabar. Eu não posso aceitar que quem mande na cidade são os malfeitores. E aí, na minha época, isso não existia, porque quando a coisa estava degringolando, saindo da sua normalidade, eu chamava os responsáveis pela segurança pública no meu gabinete, fazíamos uma reunião e eu cobrava, porque não podia acontecer aquilo que estava acontecendo. não podia deixar com que a coisa ia aumentasse. Então, o comando do 15º batalhão, os delegados, as reuniões eram frequentes, porque as coisas não podem deixar acontecerem. agora, a melhor coisa que o homem público tem que fazer e tem que fazer é ser atuante, é demonstrar que você é uma autoridade para todos, principalmente a favor dos menos favorecidos e contra os bagunceiros e os malfeitores. não tem história. A cidade tem que ser vivida pelas pessoas de bem. Você não pode deixar que o caminho do mal domine uma cidade onde você governa. E hoje aqui, está tudo à vontade, fazem tudo, e eles vão crescendo e achando que isso é normal. aí, conclusão, vão perdendo empresas, vão perdendo emprego, vão perdendo a credibilidade política, então, tem que resgatar essa credibilidade política na cidade e mostrar que tem comando e que a população de bem é que vai ter prioridade. Bom, já falamos aí de meio ambiente, sobre sua trajetória, sobre segurança, sobre habitação, sobre concessões, sobre transporte. Agora, uma área que é muito, principalmente para a pessoa mesmo avarecida, muito importante é a saúde. Nós passamos aí pela Covid e por um surto de dengue. O que que acha que precisa ser melhorado na saúde, se é o acesso à saúde, se é mais hospitais, o que que você pretende fazer se eleito for? Bem, primeiro, eu não posso esquecer, você falou da Covid. Que vergonha que nós passamos aqui, tendo uma cidade achincalhada nas redes de comunicação, de que foi aqui o golpe da carteirinha de vacinação de Brasília, trouxeram para a Duca de Caxias. é inadmissível que toda hora tenhamos problemas com a imprensa porque é isso, é aquilo, aquilo outro, é de um jeito, é do outro. Enfim, é o que eu falei. Você tem que descentralizar com a população, não descentralizar com o poder público, vereadores e deputados, para que você consiga um domínio político, você tem que ter um domínio com a necessidade que a população necessita. gastam. Então, há um gasto muito grande, há uma vantagem que é dita, mas é uma falácia, porque o que nós estamos vendo aí a todo momento são problemas na saúde e que tem que ser controlada. e quando eu vejo que não há concurso público e as contratações na nossa cidade, na saúde, na educação, é através dos políticos, aí que dificulta mais ainda, porque as pessoas não são servidor do governo, servidor da cidade, que foram contratados para servir a população, eles são servidor dos políticos, eles são contratados para servir o que os políticos querem que façam. Isso é um rumo já que está ultrapassado, já obsoleto, que temos que renovar isso aqui. Não podemos deixar que isso aconteça. Vou continuar. O senhor, com toda a sua experiência, vai enfrentar agora uma nova geração, uma geração que está hoje na internet, está em meios de comunicação, que na época que o senhor foi prefeito e deputado, não existia tão forte como existe hoje. Como o senhor pretende se atualizar na questão das redes sociais, na questão da cultura, da novo tipo de cultura que hoje existe? E já falando em cultura, na questão dos eventos da cidade também, carnaval, festas religiosas, eventos em geral. mais. Bem, falando em como se governa uma cidade agora, e você falou, tocou no assunto muito, muito, muito verdadeiro. Aquelas pessoas que viram a mudança de Duque de Caxias quando o prefeito eu fui, muitos já se foram. Hoje é uma juventude que chegou e uma grande parcela não conheceu, não conviveu com isso. Mas também tem muita gente que era criança, e ele sabe como era merenda de qualidade, sabe como era uniforme de qualidade, que tinha agasalho, tinha tênis, tinha mochila, tudo dado pela prefeitura, tinha kit higiênico. Então, sabe como nós tratávamos a população, a criança que hoje é jovem, não é? Mas nós estamos, estamos hoje percebendo com esse, com tudo que está acontecendo em Duque de Caxias, as pessoas mais idosas, mais vividas, elas estão muito atentas e ajudando nessa mostrar o que era Duque de Caxias sem o Zito, o que foi Duque de Caxias com o Zito e o que está hoje Duque de Caxias sem o Zito novamente. Agora, tem uma coisa muito importante no nosso governo. Hoje tem que haver uma renovação. Tem muitos jovens talentosos e eu, como pré-candidato, estou de olho, estou em busca deles, vou buscá-los, montar uma prefeitura de novos valores. Porque eu, quando eu governei, eu não tinha o talento que eu tenho hoje, eu não tenho a visão que eu tenho hoje. Eu passei por momentos muito bons e passei momentos difíceis. Então, hoje eu estou preparado para fazer um governo moderno, um governo diferente de tudo que é Estado, de tudo que é Distrito, de tudo também que eu fiz. Porque, como eu falei, eu pensei muito em tirar a vala aberta da porta das pessoas, de tirar a escuridão, de acabar com a lama nos morros, nos bairros, mas agora não. Agora é renovação, educação, é trazer cursos profissionalizantes, é trazer escola a tempo integral, é universidades para os jovens. Olha só, não vamos, não vamos achar que vamos diminuir a violência matando, aprendendo. Não. educando, é dando emprego, é dialogando. Você falou uma coisa importantíssima. A nossa cidade hoje não tem mais carnaval, não tem desfile cívico, não tem dia, não tem Natal, não tem Ano Novo, não tem festa de dia das mães, não tem festa de dia das produções, não tem mais nada, acabou. Isso é muito importante dentro da nossa cidade. Eu lembro quando eu era guri, eu não dormia pensando no dia do desfile cívico, aquela festa que tinha na cidade, e não é só no centro do município, não, é nos quatro distritos, e tem que voltar, as pessoas têm que voltar a ser felizes, e a felicidade não está só no estudo, no trabalho, também está no seu lazer. Então, é importante que todos os segmentos serão respeitados. Nós tínhamos folhinha de reis, acabou isso. precisamos resgatar tudo isso. Isso também traz, vamos entrar em um outro tema que é importante, o turismo. Aqui tem uma vocação empresarial, poderia ter grandes congressos empresariais, e como é que você pensa em trazer o turismo de volta para Caxias? isso? Primeiro, temos que resgatar o verde dessa cidade, os pulmões verdes dessa cidade estão desmatando assustadoramente. Mas, certamente, nós conseguiremos isso, porque, quando o metrô vem para a cidade, as barcas, BRTs, BRTs, eu estou em um entrosamento muito grande com o governo federal. federal. Isso vai facilitar muito as cidades. Qualquer crescimento de uma cidade, hoje, ela vai depender muito da parceria governo federal, governo estadual, e eu tenho certeza que a Baixada Fluminense, não só do Duque de Caxias, não, a Baixada Fluminense vai ter um pulo gigante de qualidade nessa nova virada de 2024 até 2026. Até porque, em 2026, teremos de novo eleição para presidente. Muito esclarecedor todas as suas perguntas, todas as perguntas que eu fiz, já falando de quase todos os temas. Agora, antes de ir para as considerações finais, vamos falar um pouco sobre a população excluída da cidade, a população mais vulnerável, os habitantes de rua, essas questões sociais mais latentes que você vê no dia a dia, pessoas dormindo na rua, esgoto a céu aberto, o que o Zito pretende fazer para dar dignidade a essas pessoas totalmente excluídas da sociedade? Primeiro, não entregar uma secretaria como hoje acontece, educação e assistência social a um político. O político vai fazer o jogo dele, não o jogo da necessidade da população. se você sair agora, for no centro do município, você vai ver ali as pessoas largadas e não é só drogados, não, as pessoas que estão famintas. Na minha época, nós tínhamos os centros sociais que cuidavam das pessoas e os centros sociais que não eram do município, não. O que nós fazíamos? Nós ajudávamos. Exemplo, eu tinha estacionamento público na cidade, era pago, digamos, R$ 2,00. Eu não lembro quanto era. R$ 2,00. R$ 1,00 para a empresa, R$ 1,00 para o sistema público de ajuda para os centros que comandavam essas crianças, esses idosos. Então, isso tirava essa despesa da prefeitura. Hoje acabou tudo. Hoje as coisas não acontecem mais. Então, eu quero agradecer aqui, em nome da nossa redação, pela maravilhosa ter nos recebido aqui hoje. E vamos aí, queria que você falasse para a gente o que você imagina da cidade daqui a 10 anos e falar, deixar uma mensagem final para o povo de Caxias e falar o que você considera mais significativo na sua atuação como parlamentar e como prefeito, o legado que você deixou e que você pretende ampliar agora caso eleito for. Bem, como eu falei, o meu maior legado foi educação. Aqui nós tínhamos um salário, o maior salário do professor. Os professores, eles viajavam, aqueles que quisessem, tudo custeado pela prefeitura. Eles se preparavam lá para vir dar aula aqui. Por isso que todos queriam ser professores em Duque de Caxias. A outra agora é, como eu falei, olhar a juventude, olhar as crianças, cuidar das crianças, cuidar da juventude para que nós tenhamos uma cidade mais avançada do que tivemos e do que temos. Na certeza, nós alcançaremos esse objetivo com muita facilidade, porque a população de Duque de Caxias, ela é uma população ordeira, principalmente, ela é muito leal quando eles percebem que a coisa é a vera e que a cidade está progredindo. Então, eu tenho certeza que isso acontecerá. Zito, obrigado. Agradecer também toda a redação, o Léo Mamone, o Robson Tauber, Oscar, e de mais presentes aqui. Viva Duque de Caxias! Última hora, notícia levada a sério.